Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com uma questão super interessante, é a questão 24 da página 67 do livro da coleção Prismas de Matemática. É um exercício que envolve razões trigonométricas e daí eu vou usar um pulo do gato para resolver de forma mais fácil. Vamos para a leitura. A partir de um ponto, observa-se o topo de um prédio sob um ângulo de 30 graus. Caminhando 24 metros em direção ao prédio, atingimos outro ponto de onde se vê o topo do prédio segundo o ângulo de 60 graus. Desprezando a altura do observador, calcule em metro a altura do prédio. Vou colocar a figura em uma imagem ampliada. Pronto. Então aqui nós temos um observador. Nesse ponto ele observa o topo do prédio com um ângulo de 30 graus, ele se aproxima do prédio 24 metros e consegue ver o topo do prédio em um ângulo de 60 graus. E a gente quer saber qual é a altura do prédio. Então, o pulo do gato é o seguinte, esse ângulo bem aqui, ele é o ângulo de meia volta que vale 180 graus. Então, se eu já tenho 60 para lá, então esse ângulo aqui que eu estou pintando vai ser de quantos graus? É isso aí, 120 graus. Agora, observando esse triângulo aqui, ele tem um ângulo de 120, outro de 30, a soma dá 150. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Logo, eu concluo que esse aqui é de 30 graus. 120 mais 30, 150 mais 30, 180. E eu chego a uma outra conclusão, que esse triângulo é um triângulo isósceles. Esse ângulo aqui é de 30 graus e esse é de 30 graus. Logo, esses lados aqui que acompanham o ângulo, eles têm a mesma medida. Então, se esse lado é 24, esse aqui também vai ser 24 metros. Agora, pessoal, ficou super fácil. Nesse triângulo menor, eu tenho um ângulo de 60 graus, tenho um ângulo reto. E qual a razão trigonométrica que eu vou utilizar para encontrar essa altura? É simples. A gente concentra aí no ângulo de 60. Qual é o cateto que está oposto a ele? Ah, é o H. E eu tenho o valor da hipotenusa? Sim, 24 metros. Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno. Então, vamos lá. O seno de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Está lá na tabela dos ângulos notáveis. O cateto oposto é a altura, que eu quero saber. E esse H aqui não é a altura, e sim é a hipotenusa, que vale 24. E agora, basta eu multiplicar cruzado. Simples assim. Daí, eu vou logo encontrar a resposta. A resposta vai ficar 2 vezes H é igual a 24 vezes raiz de 3. Esse 2 está multiplicando, vai passar para o segundo membro dividindo. 24 raiz de 3 dividido por 2. E a nossa resposta vai ser 24 dividido por 2. Vai dar 12 raiz de 3 metros. Essa é a altura do prédio. Valeu? Vem com o federal e tudo vai ficar legal. Vem com o federal. 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 Vem com o federal.